Em Brasília, em função do cerco ao senador Flávio Bolsonaro, na investigação feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em função disso tudo, o presidente Jair Bolsonaro anda um pouco nervoso e aí tem treta em Brasília. Vamos ouvir. Eles já perguntaram para o governador Vício o que a fila do juiz Itabana está empregada com ele. A fila do Rio de Janeiro é fantástico. A fila do juiz Itabana está ganhando mais na Cláudia de Chocolate. E o que acontece? Quem leva mais do juiz Itabana, ele leva um montão de gente importante para lá, ganha mais. A melhor coisa chegar para o Neymar, por que ele está ganhando mais do que os outros jogadores? Porque ele é mais importante, porque não é comunismo. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso tem a custa de homossexual. Tinha que ver firme, se for um par. Não me falou 24, tu viu? Foram 40 mil. Isso aqui é o que comprou. Você tem que invocar. Ó, rapaz, pergunta para tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, tá certo? Pode isso, deputado Kim Kataguiri, dizer que o pessoal lá tem uma cara de homossexual terrível? Não pode, Juremir. Isso não é papel do presidente da República. Primeiro que ele faz a atitude, ele tem a conduta que ele sempre criticou, que era justamente daquele, quando o PT roubava e era questionado pela imprensa, falava, não, mas na época da FHC, mas o PSDB, não sei o quê. Agora, para se defender das acusações contra o Flávio, que o Ministério Público demonstrou e para mim comprovou que ele foi chefe de organização criminosa, ele acusa o Witzel de uma série de coisas sem nenhuma prova, mas ainda que ele tivesse provas, isso não isenta o fato de que o Flávio Bolsonaro foi chefe de organização criminosa. E chegou em vários parentes, amigos, na ex-mulher do Jair Bolsonaro e vale lembrar também que a indicação do Queiroz para o gabinete do Flávio foi uma indicação do Jair. O Queiroz foi da turma do Jair, não foi da turma do Flávio Bolsonaro. Não é amigo de infância do Flávio Bolsonaro, é amigo de infância do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro colocou o Queiroz no gabinete do Flávio. Então, mostra um desespero do presidente de tentar desviar o foco como se fosse só uma disputa política entre ele e o governador do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro tem pretensões de ser presidente da República, acho que isso está claro para todo mundo. O Bolsonaro vê ele como um adversário e está tentando polarizar para tentar desviar as acusações. E do outro ponto, um completo desrespeito com o jornalista e com a imprensa. Você pode criticar a imprensa, já critiquei diversas vezes, diversas matérias, pontos de vista, ou contaminação ideológica, ou distorção de fatos. Tem várias coisas para você criticar em diversas matérias diferentes. Agora, você ofender o jornalista ou fazer piada com o jornalista com o intuito de simplesmente ofendê-lo e não de fazer uma crítica mesmo. Isso aí, primeiro que não é papel de presidente da República e segundo que nenhuma pessoa decente deve fazer isso. O repórter perguntou, e se o seu filho tiver cometido algum deslize, presidente? E aí o presidente respondeu, você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Na sequência, houve mais uma pergunta de jornalista e o presidente respondeu, ô rapaz, pergunta para tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, está certo? Não tem nem o que falar disso, né? Tem alguma coisa para comentar disso, Jeremias? Sim, eu tenho uma impressão que é incompatível com o presidente da República, né? Uma completa falta de decoro, uma completa falta de respeito e uma tentativa desesperada de desviar o foco de que o filho dele foi chefe de organização criminosa com o indicado dele no gabinete do filho e com pessoas envolvidas, inclusive a ex-mulher do presidente da República, numa investigação que avança cada vez mais e que demonstra por A mais B que sim, Flávio Bolsonaro foi chefe de organização criminosa, né? E eu falo isso mesmo sem ter o trânsito em julgado, porque eu li a denúncia do Ministério Público, eu vi os elementos que foram apresentados. Primeiro que não tem o menor sentido uma loja de chocolate lucrar mais em julho do que na época da Páscoa. Isso aí é a primeira loja de chocolate que eu vejo que na Páscoa tem um lucro menor do que nos últimos meses. E acima do lucro das outras lojas. E é completamente acima da média, numa localização que você tem uma movimentação muito menor do que outras regiões do Rio de Janeiro. Também o fato de 3 milhões de reais, dos 3 milhões de reais que foram sacados, mais de 80% foi sacado em dinheiro vivo, né? Você não saca todo esse dinheiro para você fazer uma transação lista, né? Você não saca todo esse dinheiro de origem lista para fazer uma transação comum, né? Isso não existe. Isso lembra, aliás, muito as malas do Geddel, né? Você sair com esse tanto de 2 milhões de reais de dinheiro vivo na rua é realmente uma coisa esquisitíssima. E do outro ponto, da própria assessora exonerada ali em 2018, salvo engano, com o próprio Queiroz demonstrando nas mensagens que tinha preocupação por causa da campanha presidencial e da visibilidade da campanha presidencial, sabendo que a origem do recurso era ilícita, exonerou a funcionária e a própria funcionária depois admitindo em mensagem para a amiga eu estava incomodada com a origem do dinheiro, é uma origem ilícita. Então, assim, não tem mais o que falar. O Flávio Bolsonaro é culpado, né? Os seus assessores são culpados. E agora o Ministério Público aprofunda a investigação para ver se chega em outros membros da família. Agora, politicamente, em Brasília, como é que esse episódio repercute e mais do que isso? Quais são os reflexos, tanto para o governo, considerando o cenário no Congresso Nacional, e também para os planos do governo nesse momento, relativos, por exemplo, à aprovação de projetos? Eu acho que enfraquece o governo nas pautas não econômicas. Acho que o Congresso Nacional, ele blindou, de certa maneira, a pauta econômica, né? E tem responsabilidade em relação a isso, mas outros projetos, como em relação ao DPVAT, como em relação à porte de armas, como em relação à escola sem partido, outros projetos encaminhados ou não pelo governo, ou mesmo alguns da área econômica, mas que tem rejeição do Congresso, como a CPMF ou como a Carteira Verde Amarela, eu acho que, de certo modo, essa agenda fica comprometida. O governo Bolsonaro foi divulgado anteontem ali pelo Poder 360, que é o governo que menos aprovou, transformou medidas provisórias em lei, né? Foi só 28%, contra ali até, no segundo mandado do governo Dilma, mais de 35%. Então, mesmo a Dilma, no seu pior momento, tinha mais capacidade de articulação e tinha mais aprovação das suas medidas provisórias no Congresso Nacional do que o governo Bolsonaro agora. Então, isso, politicamente, abala bastante, dá um discurso muito poderoso para a oposição e mesmo a própria base fica constrangida, porque o presidente da República se elegeu com um discurso anticorrupção e tinha um chefe de quadrilha dentro de casa. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, a MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E, se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.